Música Eu estou aqui ao lado da fã número 1 da nossa convidada especial para o quadro Fora do Palco de hoje Olha só que coisa mais fofa gente Essa aqui é a Yasmin, filha da cantora Leiliane Monteiro Tudo bom Leiliane? Gente ela é muito fofa, como é que está sendo Leiliane? Esse momento que todo mundo fala que é um momento mágico Eu sei que estou pertinho de chegar nesse momento Mas você vai sentir essa emoção e diga assim Ser mulher é muito bom, mas ser mãe não existe É um momento único, é uma coisa compensadora Isso aqui é um presente de Deus Filha de cantora de banda de Axé, imagina só E ela que não para no palco, vocês aí de casa que já conferiram Já tiveram o prazer de conferir Leiliane no palco, sabe? Que ela já era, digamos assim, louca no palco E quando ela estava grávida, você pensa que ela maneirou? Não, ela continuava lá pra lá pulando E ela é tranquila assim ou ela é agitada? Acho que isso aí é um desconto A mãe dela pulou tanto, fez tanto foar com a Helena Barriquez Minha mãe agora, pelo amor de Deus Em vez de descansar Tranquilidade em pessoa Vamos colocar ela no meu Vamos ver se Leiliane já sabe colocar nem no berço Gente do céu, que morreu de medo Você cantou até pertinho da Yasmin nascer Na verdade era para ter sido normal Estava tudo certinho, ela estava encaixada Mas eu tinha um show por 22 dias E eu tive que botar para minha filha nascer cesário Foi na faca Porque eu tinha um show em Pedro II E em menos de um mês eu estava cantando Eu estava de volta aos poucos Bacana é às vezes que é chato um pouco Todo mundo quer dar pitaco na vida da grávida Quando você engravida, cada um tem uma coisa para dizer O que é que mais absurdo você ouviu nesse período Que você estava grávida e você ia fazer o show? Eu fui para o meio do povo Desci, entrei o elétrico, salto até o último dia Realmente o salto, eles me falaram Olha as varinhas, isso aqui Mas eu me preocupava um pouquinho Eu tinha que brincar, botava a perna para cima Alimentação, eu tive que controlar e tudo Mas a questão do salto foi o que o médico Me segurou mais Eu ia cuidar no salto com a quantidade de varizes Mas você Usava um pouco baixinho Diminuía um pouquinho Mas foi tudo As pessoas brigam muito comigo Gente, vai dar tudo certo Calma Calma A Yasmin é bastante tranquila Ela é mais ou menos Agora ela já está chorando Falta essa chupesa A gente está aqui falando alto Lógico Ela está zangada Ela vai já cuidar de você O marido de Eliane também é músico Guitarrista Toca com ela na banda Como é que está sendo a vida de vocês dois Com a chegada da Yasmin Claro A conciliação com os shows Tipo assim Quando a Yasmin veio ao mundo Eu disse Meu Deus, e agora? Como é que eu vou pegar? Como é que eu vou dar um banho? Como é que vai ser a minha vida? A rotina Mudou Mas não mudou esse exagero Que eu vou dizer Meu Deus, agora você vai ver O que é a sua vida Você não vai ter tempo nem de comer Nem de tomar banho Vai ser aquela loucura Pelo contrário Se vem assim, abençoada É um anjo É um presente Então não mudou nada Minha vida está ótima Graças a Deus Fazendo meus shows Yasmin curtindo A gente se curtindo E só alegria Opa, pera aí Quero um minutinho Que eu quero ganhar a roupinha Para a Yasmin Presentinho para o Lucas Vamos abrir Que eu quero ver Se o Lucas vai ser Agradável o presentinho Porque a sogra dele está dando Que eu quero dar nesse presente Olha, minha gente Do céu Olha aqui a musiquinha Olha aí Eu estou tocando violão Estou tocando violão Minha gente Eita Será se os nossos filhos Vamos encontrar nos palcos Essa é a nova geração É a nova geração Uma vinda aí Guarda Ai, que linda Amém Obrigada De nada Estou conseguindo ganhar Mãe do Luiz Bom, a gente vai ficando Por aqui A Yasmin já está chorando Vai dormir Eu vou E a Leiliane Vai cantar no palco Simbora Tchau Tchau